Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito, mas muito especial mesmo. Na verdade todos os vídeos desse canal são especiais, né? Mas no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma super novidade. Que vocês já leram o título do vídeo, né? Nem adianta fazer muito suspense, né? Que na verdade já teve muito suspense. Quem me acompanha lá no Instagram já viu a demora que foi, mas no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo bem certinho, detalhado de como tudo aconteceu. Então se você já gostou da ideia do vídeo, curte aqui pra mim, comenta o que você achou, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha com todo mundo. Que nesse canal maravilhoso tem conteúdo pra todo mundo e já me segue lá nas redes sociais também que tá tudo aqui na descrição. Eu tô por lá todo santo dia. Então é isso, gente. Vamos embora começar esse vídeo. Lembrando que no dia que eu estou gravando esse vídeo, na verdade pouco tempo depois de postar ele, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 24 de julho de 2021. Eu acho que é dia 24, gente. Eu só confira aqui pra não passar vergonha. Só um momento. Sim, gente. Dia 24 de julho de 2021, o dia que eu estou gravando esse vídeo, vai ser o dia que ele vai ir ao ar, né? Mas sim, tô vindo até com a blusinha vermelha aqui pra fazer jus ao nome, né? Que é como vocês leram no título do vídeo. O meu canal foi monetizado e a partir de hoje ele vai começar a gerar receita, né? Não sei muito bem ainda como que funciona daqui pra frente, como que vai contabilizar tudo certinho. Mas hoje eu recebi a mensagem que eu fui aceita no programa de parcerias do YouTube. Não sei se vai dar pra reparar, né? Que meu nariz tá um pouco vermelho, meu rosto tá um pouco inchado. Mas é porque eu já me emocionei quando eu vi, contei pra vocês lá no Instagram. Então por isso que é importante me seguir lá, que vocês pegam tudo de primeira mão. Lá eu contei, né? Que há essa novidade incrível, maravilhosa. Que há alguns dias atrás eu aí dei um alarde aí que quando eu vi eu surtei. Eu fiquei gelada, passei mal quando eu vi que eu tinha batido as 4 mil horas assistidas, né? Que é aquele requisito assim que é o último a ser atingido lá. Ou não, né? Depende de cada canal. Mas o meu foi o último requisito a ser atingido pra conseguir a monetização. E quando eu vi, eu endoidei, gente. Eu pirei e logo já dei lá o ar da graça lá no Instagram falando que tinha acontecido uma coisa muito boa. E todo mundo ficou curioso, só que só hoje eu pude contar, né? Porque é quando foi realmente confirmado. E aí eu fui contar lá, me emocionei, chorei, agradeci. E quero agradecer principalmente vocês aqui, seguidores fiéis do YouTube, né? Que estão sempre aqui comentando, assistindo. Vocês são muito importantes pra mim. E eu até comentei, né? Que graças a Deus eu não perdi tempo fazendo maquiagem. Porque eu já sabia que eu ia me emocionar, gente. Não tem nada melhor do que você ver o seu trabalho sendo reconhecido. E o seu esforço valendo a pena. Foi mais de um ano aqui na luta tentando trazer pra vocês, né? Os três vídeos da semana, de terça, de quinta e de sábado. E eu continuo nessa luta aí. Eu pego na mão de Deus e vou. Espero as inspirações, ideias. E assim, gente, eu tenho a agradecer a Deus, a vocês. Desde o dia que eu vi que eu tinha batido as 4 mil horas assistidas, eu não parei de agradecer a Deus. Eu nunca vou parar de agradecer. Porque é uma gratidão, assim, eterna. Adeus a vocês também. E até os haters, né? Até quem não vai ficar feliz com isso. Muito obrigada a vocês que criaram fakes, comentaram coisa ruim aqui nos meus vídeos. vídeos, vocês também contribuíram pra eu bater as minhas 4 mil horas assistidas. E valeu demais, né, gente? Mas eu sei que as pessoas que gostam de mim são predominantes. Então vocês merecem esse mérito. Eu só tenho a agradecer, gente. Sério. Eu não tenho palavras. Juro por Deus. E eu vou falando assim, gente. Eu vou contando. E eu já começo a querer chorar de novo. O olho já vai enchendo de lágrimas. Mas assim, eu já chorei litros. Vocês não têm noção do tanto que eu já chorei e me emocionei em olhar pra trás, né? Ver a trajetória de como foi pra construir tudo isso, né? O tanto que deu trabalho. O tanto que eu lutei, que eu batalhei. Foi fruto de muito trabalho e muito esforço, né? E eu vou me emocionando, gente. E eu vou chorar de novo aqui. Ai, gente, eu não preocupo. Sério. Bom, então vamos lá, né? Como que foi essa trajetória. Como que foi esse processo aí de conseguir oficialmente a monetização. Vou contar pra vocês tudo que aconteceu. E foi assim, gente. De uma maneira tão despretensiosa. Por isso que eu falo pra vocês. Construam aquilo que você quer com amor, sabe? Não olha só pro que você vai ganhar com aquilo. Quanto de dinheiro você vai lucrar com aquilo. Não pensa só no dinheiro por causa que se você ficar pensando só. Ah, eu quero, tô aqui pelo dinheiro. Tô aqui pra ganhar dinheiro, tô aqui pra ganhar em dólares. Você nunca vai conseguir chegar no seu objetivo. Porque vai chegar a certo ponto e você vai se frustrar. E você vai desistir, vai cansar daquilo. Então faça com amor. Não olha só pro quanto você vai ganhar e o quanto você vai lucrar com aquilo. E foi exatamente assim. Quando eu bati mil inscritos, eu fiquei pensando que ali eu já ia conseguir a monetização. Mas só que não. Eu consegui os mil inscritos, né? Que é um dos requisitos. E demorou muito pra eu conseguir as 4 mil horas assistidas, né? Não é apenas conseguir mil inscritos e acabou. Demorou muito, 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 muito. Então acho que foi o processo que mais demorou dos requisitos, né? Eu não sei mais quais são os outros. Mas eu acho que são mais, assim, predominantes. É bater mil inscritos e conseguir as 4 mil horas assistidas. E se fosse pra eu dar uma dica pra vocês, né? De como conseguir a monetização. Seria pra você focar no seu trabalho. Focar no seu conteúdo. Em produzir conteúdo. Não ficar pensando só no dinheiro. Foca no seu trabalho, gente. Trabalha focado ali. Que o resto é consequência, né? Então trabalha direitinho, tudo certinho. Faça com amor, com capricho. Faça tudo certinho. Dá o seu melhor naquilo que você tá fazendo. E o resto vai dar tudo certo. Nesse momento que eu bati lá atrás, um tempinho atrás já. Bati os mil inscritos. Eu fiquei um pouco focada naquilo ali. Ai, quando que será que vai vir? Quando que será que vai dar? E demorou um pouco. A partir do momento que eu desloquei daquilo. Começou a só ter compromisso, né? Compromisso em trazer os vídeos na terça, na quinta e no sábado. Tem vezes que é impossível trazer porque me falta ideia. Me falta tempo. Eu tenho outras coisas pra cuidar também, né? Mas assim, é sempre com compromisso de não falhar aqui com vocês. As coisas começaram a mudar e subir assim, ó. Muito. Vocês não têm noção de como que... Sabe? Gente, grava muitos vídeos que é a chance de você conseguir uma quantidade boa de visualizações em um vídeo só. E a junção daqueles outros que você tem, né? Da quantidade de vídeos vai ser muito maior. Então, tipo assim, se você postar uma vez na semana, uma vez no mês, vai ser um pouco complicado. Então, eu tava focada ali em ter compromisso em trazer os meus três vídeos aqui no canal. Por mais que, às vezes, eu não conseguia, eu não me frustrava. Eu falava, não, não consegui hoje, mas no próximo dia eu vou trazer. Na próxima semana eu vou trazer. Mas só que sempre pensando em trazer mais vídeos. Que era isso que faz contabilizar mais horas, né? Você tem mais chances de contar mais horas. Enfim, continuei seguindo meu trabalho, gravando vídeo, postando vídeo. Enfim, tava dando meus pulos aí pra trazer a maior quantidade de conteúdo possível aqui pro canal pra vocês, né? E aí, num belo dia, se eu não me engano, era uma sexta-feira à noite. Ou quinta à noite, não me lembrar o certo. Foi na semana passada. Foi na semana passada ou na semana antes da passada. Enfim, faz pouco tempo. E aí, num belo dia, eu peguei pelo celular mesmo, né? Fui lá olhar, responder os comentários que tinham lá, né? Do vídeo que eu tinha postado. Respondi lá, que eu gosto sempre de estar aqui interagindo, respondendo. Isso é muito importante também. E aí, tava lá respondendo. E aí, por acaso, gente, eu vi lá um negocinho nas horas. Falei, gente, vamos ver aqui quantos que tá. Converti em 365 dias, né? Que é um ano. E tinha passado de 4 mil horas assistidas, gente. Na hora, eu corri. Liguei o computador pra ver lá no computador, né? Que é mais certo, assim, no computador. Eu liguei, tava lá, mais de 4 mil horas assistidas. E eu surtei. Falei, gente do céu. Meu Deus do céu. Aí, eu gelei, passei mal. Falei, meu Deus do céu. Como assim? O que aconteceu? Quanto tempo eu dormi? E foi, tipo assim, do nada. Acho que Deus tocou numa macroscópia assim, vai lá. Olha lá pra ver como é que tá as coisas. Vai lá ver. Fui lá ver. E tinha passado de 4 mil horas assistidas. Porém, na hora de você fazer sua inscrição lá na monitorização, tava faltando horas, né? Se eu não me engano, tava faltando 27 horas. Se eu não me engano, tava faltando horas, né? Mas tá que lá tava mais de 4 mil. E outro lugar tava mostrando que não tava. Beleza. Tá. Falei, tá bom. Relaxa. Passou mais uns dois dias. Olhei. Também não tinha dado certo ainda. Beleza. Ótimo. Aí chegou um certo dia. Um belo dia. Eu fui lá ver novamente. E tinha batido certinho. Então, se eu não me engano, gente, foi na semana antes da passada. E eu falei, né? No início dessa semana eu falei, gente, até o final da semana, se Deus quiser, eu vou conseguir contar pra vocês a novidade. E deu certo. Dito e feito. Aí, tudo ótimo. Deu tudo certo. Bateu todos os requisitos. Tava muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Agradeci mesmo. Comemorei mesmo. E agora eu comemoro mais ainda, né? Que aí, depois que deu certo lá, você tem que criar sua conta, né? No Google ADS. Fazer lá tudo certinho. É poucas coisas que tem que fazer. Eu esperava que era mais, né? Aí você faz um cadastro lá com seu endereço. Enfim. Informações sobre sua vida mesmo. Seu CEP. Tudo certinho. Faz lá tudo bonitinho. E aí, foi isso que eu fiz. Fiz lá tudo bonitinho. Não é nada difícil. Não é bichar de cabeça que eu tava, assim, pensando já como é que eu ia fazer esse negócio. Eu não sei mexer quase nada de computador, gente. Meu negócio é o celular. No celular, eu até que me desenvolvo. Agora, no computador, só Deus na causa pra ajudar. Mas aí, ótimo. Consegui fazer tudo certinho. E aí, eu mandei o meu canal pra análise, né? Pra ver se o YouTube ia me aceitar no programa de parcerias. E hoje, eu recebi a mensagem que eu tinha sido aceita no programa de parcerias. Eu até gravei uma partezinha quando eu vi lá a mensagem. Vou mostrar pra vocês aí agora. E olhem só, gente. Aí, eu entrei hoje. Olha aqui. Parabéns. Sua inscrição foi aceita no programa de parcerias do YouTube. Agora, você pode tirar receita com seus vídeos e ter acesso ao suporte. Gente. Ai, eu não ia conseguir respirar, gente. Meu Deus do céu. Tô muito feliz. Olha isso aqui, cara. É muita coisa pra mexer. É tudo muito burocrático, né? Mas, enfim. Eu vou mexendo aqui. Vou atualizando vocês, sabe? Tudo que eu descobri, eu trago aqui pro canal. E desde o dia que eu tava lá, no dia que eu vi lá, assim, sem querer, eu vi que tinha batido mais de 4 mil horas assistidas, né? Todo dia eu olhava, gente. Sem falhar. Todo dia eu tava olhando. E nessa parte aí, desses dias aí que o meu canal tava em análise, eu vi que alguns vídeos já não ia contabilizar. Hoje, eu consigo ver também que tem uns que aparece. Monetização ativada. E aí, eu acho que a partir de hoje, né, gente? Eu não sei ainda se as visualizações que eu tinha antes de começar a monetizar vai contar também. Não sei. Mas, a partir de hoje, eu sei que tá gerando a receita. Mas, tem alguns vídeos que não vão contar. Tipo, vídeos de challenge, algum vídeo que eu coloquei alguma música imprópria, que deu direitos autorais, né? Então, assim, coloquei alguma música além do tempo. Aí, esses vídeos, eles não contam a monetização. Aí, nisso aí, eu já conseguia ver quando o canal tava em análise. Lá pelo celular mesmo, eu via lá no YouTube Studio, que não ia contar. Tipo, assim, ele tava descartado de receita. Que ele não podia, porque tinha dar direitos autorais, ou era um challenge, ou algum vídeo que eu coloquei música. Então, assim, tem que prestar bastante atenção também nisso, também, na parte das músicas. Que a única coisa que deu de direitos autorais foram as músicas. Então, alguns foram aprovados, e outros não. Foi minoria que não foi aprovado, né? Mas, agora, é real, gente. Um sonho realizado. Olha aqui, gente. Tô aqui no YouTube Studio. Aí, aqui, dá pra ver, ó. Monetização ativada. Não mostra valor ainda, tá? O quanto que cada vídeo vai valer. Mas, olha aqui, ó. Um de exemplo. Esse challenge. Challenge Buddy Our Friend. Não qualificado. Tá vendo? Aí, quando não tá, aparece esse cifrãozinho aí com o vermelhinho. É porque não deu, entendeu? Mas, então, foi isso, gente. Um sonho realizado, mas o objetivo foi alcançado, né? E pra retirar o primeiro pagamento, eu não sei ainda, gente. Não aparece que eu ganhei nenhum dólar ainda. Não aparece nada. Mas, assim, eu tô tão feliz, gente. Tão feliz. Eu não sei nem explicar o tanto que eu tô feliz em ver que eu consegui alcançar isso, sabe? Nossa, gente, foi muita luta, muito trabalho. Então, é muito, muito, muito gratificante, de verdade. E é isso, gente. Não sei ainda quando que vai ser o meu primeiro pagamento do YouTube. Eu sei que eu tenho que juntar pra fazer a primeira retirada, né? 100 dólares. Então, assim, vamos trabalhando, produzindo conteúdo. E o resto é consequência, né, gente? Mas eu consegui. Só de ter conseguido já, já um passo, assim, gigantesco. E eu tô muito feliz. Já falei isso aqui em uma vez. Tô muito feliz? Eu tô muito feliz. Tô muito grata, gente. Deus é bom demais. Muito obrigada. Deus é muito bom, gente. Sério. Eu tô tão feliz. Tão feliz. Tão feliz. Você nem imagina. Mas, antes de finalizar o vídeo, queria agradecer mais uma vez todo mundo que tá sempre presente aqui no canal. Que curte, que comenta, que compartilha, que assiste os vídeos até o final. Que isso é demais, gente. Muito obrigada. Se você chegou aqui até o final, muito obrigada também. Vocês são incríveis demais. Tudo que eu consegui aqui foi graças a vocês que estão sempre presentes aqui. Muito obrigada, gente. Muito obrigada de coração mesmo. Vocês são incríveis demais. Obrigada, obrigada, obrigada. Esse mérito é nosso. Mas, então, foi isso, gente. Se você gostou da ideia do vídeo, curte aqui pra mim. Comenta o que você achou. O que mais vocês querem ver aqui no canal. O que vocês querem saber sobre esse assunto, né? Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Compartilha com todo mundo. Que nesse canal maravilhoso tem conteúdo pra todo mundo. E já me segue lá nas redes sociais também, que tá tudo aqui na descrição. Que eu tô por lá todo santo dia. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.